Oi pessoal, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom Hoje como vocês podem ver, eu não estou em casa Eu estou na casa da sua mãe Estou aqui com ela, tô brincando pessoal Processo já nas costas Hoje nós vamos fazer um ASMR na chácara E vocês vão ver muitos vídeos aqui Porque eu tô tirando umas férias aqui Férias de quê? De nada, que eu não trabalho Então, férias das férias das férias Então bora pra cá, bora pra cá, bora pra cá Aqui, 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 ó, pra trás, pra trás, pra trás Tá gravando, acho que tá Vem comigo, vem comigo, vem comigo Aqui, 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 aqui Vai pra trás, pra trás, pra trás Ó o lampião, o lampião Relaxa, relaxa, relaxa Fou o quê, fou o quê, fou o quê, fou o quê Fou o quê? Fou o quê? Tá fumando Ó a pitanga, pitanga pude, pitanga pude Eu vou pegar essa pitanga aqui, mas pitanga dá pude Aqui, aqui, ó Caiu de mão, caiu de mão, caiu de mão, vem comigo, vem comigo Vem comigo, vem comigo Vem cá, vem cá Vem comigo, vem comigo Ai, furou o chifre Eu não tenho não, eu não tenho não Que lugar bonito aqui, bicho Eu acredito que eu posso voar Eu acredito que eu posso voar Tô escravalgado, o cavalo já cansou, meu amigo Vai tá cansado Aí você vai não, vou mexer no formiguel não, bicho Vem pra cá, vem pra cá 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 Vem pra cá